Isto é reggae. Isto é... Pedra de verdade. E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido. Te liga na sequência. Aqui só toca pedra, meu irmão. E aí, maluco, o que foi? E aí, maluco, o que foi? E aí, maluco, o que foi? E aí, maluco. E aí, maluco. E aí, maluco. E aí, maluco, o que foi? E aí 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 E aí